Hey guys, essa é a nossa aula de número 3 do Caderno do Aluno, volume 2 do terceiro ano do ensino médio. Nessa nossa atividade, nessa aula 3, a gente vai fazer a explicação e resolução dessa atividade 2, que está relacionada com o tema 2 desse caderno. Então, antes da gente começar a resolver essa atividade, tem um texto aqui explicativo, então eu vou fazer a leitura e a explicação desse texto, e aí a gente vai depois para a explicação e resolução da atividade. Então, eu já disse o seguinte, já vimos que uma equação polinomial de grau 3, ax³ mais bx² mais 6x mais d igual a zero. Pode ser escrita da forma. Então, o que ele está fazendo aqui? Isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores, em que eu divido todo mundo aqui pelo coeficiente A, certo? O que vai acontecer? Esse A de cima aqui com esse A de baixo vai embora. Esse zero dividido por A é o próprio zero, então isso daqui vai continuar sendo zero, certo? E o restante eu copio, então fica como? Fica x³, porque novamente esse A aqui foi embora com esse, mais b sobre A vezes x², mais c sobre A vezes x, mais d sobre A igual a zero. Por quê? Porque o A dividido por zero vai dar zero, porque esse A aqui é um número e independente do número que esteja aqui e ele sendo diferente de zero, esse zero dividido por esse número vai dar zero. Ele continua o texto dizendo o seguinte, e também que se essa equação tiver como raízes R1, R2, R3, aqui ele está dizendo que os nomes das raízes estão sendo R1, R2, R3, novamente, o que é uma raiz? A raiz é quando eu pego, por exemplo, esse R1, que é um número, jogo aqui na equação no lugar do x, faço a conta e isso é igual a zero. Quando eu faço com R2, a raiz R2, quando eu pego esse número, jogo no lugar do x e faço a conta, isso também vai ser igual a zero. E quando eu pego R3, que é uma outra raiz da equação, quando eu jogo aqui no lugar do x, faço a conta, o resultado é igual a zero. Então, o que significa as raízes? Novamente, coloco essa observação aí, como eu falei nas aulas anteriores, a raiz é um número que quando você joga no lugar do x lá na equação e faz a conta, o resultado é igual a zero. Então, é isso que é uma raiz. Ele disse que ela pode ser fatorada e escrita na forma, isso daqui a gente já viu também, x menos R1 vezes x menos R2 vezes x menos R3, isso é igual a zero. E aí, efetuando as multiplicações indicadas e ordenando os resultados, obtemos a forma equivalente. Então, a gente já viu isso novamente, a gente já viu isso, em que esse cara tudo aqui, que é a soma das raízes, a gente chamou de S1, esse outro cara aqui a gente chamou de S2, esse aqui a gente chamou de S3, só que aqui ele está chamando de P. Por que ele está chamando isso de P? Porque ele está dizendo que isso aqui está sendo um produto entre as raízes. Novamente, nas aulas anteriores, a gente viu que esse indicador aqui embaixo do S, ele representa as raízes que eu estou pegando para fazer a somatória, para poder fazer a soma das raízes. Então, quando eu pego, estou fazendo o S1, significa que eu estou pegando de uma em uma raíze, então eu estou pegando as raízes de uma em uma, certo? Aqui é como se a gente trabalhasse com grupos, a gente fez uma analogia nas aulas anteriores com a questão de grupos, em que a quantidade de grupos a gente poderia ser obtida através da análise combinatória. Então, se você não assistiu as aulas anteriores, assista, porque lá eu explico isso muito bem. Então, aqui eu tenho esse somatório das raízes, que eu chamei de S1, esse S2, esse S2 está indicando que eu estou pegando as raízes em grupos de 2, ou seja, eu estou pegando as raízes de 2 em 2, de 2 em 2 raízes, e esse S3 indica que eu estou pegando de 3 em 3 raízes. Outra coisa também é que quando o índice aqui é ímpar, o sinal é menos. Quando o índice aqui é par, o sinal é mais. Então, existe uma alternância entre os sinais. Então, aqui seria menos, mais, menos. O próximo, se fosse uma equação de 4º, seria mais e por aí vai. E aí ele diz, né, aquilo que eu havia explicado, onde S1 é a soma das raízes, onde S2 é a soma dos produtos das raízes. Então, tomadas duas a duas, que foi isso que eu falei, né, que esse 2 aqui está representando que a gente está pegando grupos de 2 em 2 raízes. Então, aqui eu peguei, aqui é um grupo de 2 raízes, mais um grupo de 2 raízes, mais um grupo de 2 raízes, e isso daqui é a soma dos produtos dessas raízes. E aqui esse P, ele está indicando que é a soma do produto das raízes tomada 3 a 3. E aí ele diz, né, ou seja, é o produto das raízes. Mas, novamente, o fato dele colocar esse P aqui não muda em nada o que a gente já viu. Ele só está substituindo esse S3 que a gente tinha visto anteriormente por P. Se você quiser utilizar o S3, você pode utilizar sem problema algum. O importante é que você entenda o que está sendo feito. Você precisa entender que esse P aqui é o nosso S3 lá, naquelas explicações que a gente fez anteriormente. Você pode usar tanto um como o outro, não importa, certo? O que importa é que você entenda como o negócio funciona. Você entenda como essa ferramenta funciona. É isso que é o importante. E aí, agora a gente vai entrar na atividade. Ele diz o seguinte, Se uma equação polinomial de grau 3 tem como raízes menos 2, 3 e 4, calcule S1, S2. E eu vou falar S3. Eu vou chamar de S3. Não vou usar esse P, não. Você pode usar o P se você quiser, mas eu vou usar o S3 para ilustrar para você que não importa a letra que ele está utilizando aqui. O que importa é o entendimento da ferramenta, certo? Então, isso aqui a gente já viu, né? Então, a gente já viu isso anteriormente. Então, o S1, como foi dito anteriormente, eu vou fazer aqui e não lá, porque lá não tem espaço suficiente, seria o nosso R1 mais o nosso R2 mais o nosso R3. Novamente, as raízes que ele deu, eu vou colocar aqui em cima, o R1 está valendo lá, ele falou que é menos 2, o R2, se eu não me engano, ele falou que era 3, vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, menos 2, 3 e 4, então. E o R3 é igual a 4. Bem, uma vez que a gente já sabe quem é o R1, R2 e R3, o S1 é fácil, é só você fazer essa somatória. O S2 é só você fazer a somatória dos produtos pegando as raízes de duas em duas, certo? Então, fica R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R1, opa, R1 não, mais R2 vezes R3. Então, a gente fez todas as combinações, eu já ensinei isso também nas aulas anteriores, que a gente sempre começa com 1 aqui, a gente faz as combinações, todas as combinações envolvendo o 1, depois a gente passa para o próximo índice aqui, que é o 2, faz todas as combinações envolvendo o 2, e aí, se tivesse mais raízes, a gente passaria para o 3, e por aí vai. Como a gente só tem 3 raízes, ela termina aqui. E a gente tem o nosso S3. O S3 é igual ao R1 vezes o R2 vezes o R3. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente fazer essa letra. Essa letra é a nossa letra A. Tente fazer, substituindo o R1, R2 e o R3 por menos 2, 3 e 4, respectivamente. E daqui a pouco a gente volta para que você confira se o resultado bateu. Bem, estamos de volta. Assumindo que você tenha tentado fazer na questão, eu agora vou então fazer aqui, você confere se o resultado vai bater aí. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é a gente fazer o S1. O S1 aqui, o R1 é menos 2, mais o R2, que é 3, mais o R3, que é 4. Aí, eu vou fazer a conta. Então, menos 2, mais 3, devo 2, pago 3, fico com 1. 1 mais 4 é 5. Então, o nosso S1 vale 5. Vamos então fazer o S2. Então, o S2 vai ser igual R1 vezes R2. Então, é menos 2 vezes 3, mais menos 2 vezes 4, mais, agora, R2 com R3. 3 vezes 4. Então, vamos lá. O S2 vai ser igual, então, menos com mais é menos, 2 vezes 3, 6. aí, aqui, ó, menos com mais, menos, 4 vezes 2, menos 8. Aí, vai ficar o quê, ó? Então, isso tudo aqui, eu vou fazer aqui, isso tudo aqui é menos, 8. Aí, eu faço mais com menos, é menos, eu copio menos 8, mais 3 vezes 4, então, 4 vezes 3 é 12, então, fica mais 12. E agora, eu vou fazer aqui, menos 6 com menos 8, então, devo 6, devo 8, quanto é que eu estou devendo? Então, eu somo minha dívida, então, eu estou devendo, então, é menos, 14, mais 12. Então, eu devo 14, pago 12, então, nosso S2 vale o quê? Menos 2. Novamente, por que isso? porque eu devo 14. Paguei 12, fiquei devendo 2. Então, o nosso S2 vale menos 2. Vamos fazer agora o nosso S3, então, o S3 vai ser igual, o R1, vezes R2, vezes R3, então, fica menos 2, vezes 3, vezes 4. 24. Então, aqui, o nosso S3 vai ser igual, menos com mais é menos, menos com mais é menos. Então, a gente já fez a regra de sinais aqui, e tudo que resta para fazer é a multiplicação. Então, vamos lá, 2 vezes 3, é 6, 6 vezes 4, 24. Então, o nosso S3 vale menos 24. certo? vamos lá. Então, a nossa letra B está resolvida. Vamos para a nossa letra B. O que ele está querendo? Ele quer que a gente escreva a equação na forma fatorada. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente escreva utilizando esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Então, o que você vai fazer? No lugar do R1, você vai colocar a raiz R1, no lugar do R2, a raiz do R2 aqui, e no lugar do R3, a raiz daquilo R3 que ele deu. Então, vamos lá. Então, ele quer que você escreva na forma fatorada. Então, é X menos R1 vezes X menos R2 vezes X menos R3. Tudo isso igual a zero. Então, novamente, substitui o R1 por menos 2, o R2 por 3, o R3 por 4, e assim você vai ter a forma fatorada. Novamente, faz o vídeo, tenta fazer, e daqui a pouco a gente volta. Bem, estamos de volta, assumindo o que você tentou fazer, então eu vou fazer, fazer, vou continuar então a resolução, a explicação e a resolução, e você confere com o seu resultado aí. Então, eu tenho X menos, que é da conta, o R1 vale quanto? O R1 vale menos 2, o R1 aqui, vale menos 2. Então, aqui eu vou colocar o menos 2, que é do número, e aí, vou fechar o parênteses, vezes, X menos, o R2 vale 3, então, menos 3, vezes, X menos o R3, que vale 4, quando isso é igual a zero, e aí a gente faz essa regra de sinésio aqui, então fica X mais 2, menos com menos é mais, e a gente copia o restante, vezes X menos 4, tudo isso é igual a zero. Então, a gente, então, encontrou a resposta da letra B, que é isso daqui, e agora a gente vai para a letra C. Então, o que é que ele quer na letra C? Vamos aqui. A letra C, ele fala o seguinte, aplicando a propriedade distributiva, e eliminando os parênteses na equação do índice anterior, qual será a forma final da equação obtida? Bem, perceba que a gente pode obter esse resultado da equação final, certo? Sem a necessidade de fazer essa conta toda de fazer distributiva, porque a gente vai ter que multiplicar esse por esse, depois esse por esse, depois esse por esse, esse por esse, o resultado tudo aqui, fazer por X, e depois fazer por por menos 4. Então, existe uma forma simples, porque a gente já sabe quem é o nosso S1, o S2 e o S3, mas como ele está pedindo, ele está especificando que ele quer através da propriedade distributiva, então a gente vai ter que fazer utilizando a propriedade distributiva. Quando a gente terminar de fazer isso, eu mostro o caminho curto, o caminho simples, certo? Mas a gente tem que fazer o que está sendo pedido aqui, que é a forma que é desenvolver através da propriedade distributiva. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Ele já está aqui, então eu vou reaproveitar essa parte aqui para fazer logo aqui. Pensando bem, como aqui não tem espaço para a gente fazer nossas flechas, eu vou copiar tudo aqui de novo. então vai ficar X mais 2 vezes X menos 3 vezes X menos 4. Isso tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. Então, olha só. Vou fazer esse vezes esse, depois esse vezes esse. Em seguida, eu vou fazer esse vezes esse e esse vezes esse. E esse restante aqui eu vou copiar. Então, tudo isso daqui, certo? Eu vou copiar. Então, vamos lá. Vou até fazer de azul aqui para a gente fazer o efeito para a gente separar os caras aqui. Então, vamos lá. X vezes X vai dar X quadrado. Mais com menos, menos. X vezes 3 é 3X. Agora, eu vou fazer o de verde. Então, vamos aqui de verde. Mais com mais é mais. 2 vezes X é 2X. Mais com menos é menos. 2 vezes 3 é 6. Então, aqui eu vou fechar o parênteses, né? Aqui, abrir lá e fechar aqui e copiar o restante que é X menos 4 igual a zero. Aí, o que vai acontecer? A gente pode, então, fazer essa conta aqui. Então, vai ficar X ao quadrado. Devo 3X. Pago 2X. Fico devendo 1X. Não preciso copiar 1 aqui na frente porque toda vez que eu não tenho nada aqui eu tenho 1. menos 6 vezes X menos 4. Então, agora tudo isso aqui tem que ser igual a zero. E agora, então, a gente vai continuar. Vou só mudar as cores aqui. Então, vamos lá. Vou fazer, então, esse aqui vezes esse depois vezes esse. Em seguida, vou fazer tudo isso daqui vezes esse. Opa! Isso aqui vezes esse. E depois vezes esse. E, por fim, vou pegar esse cara aqui que é o menos 6 e fazer por X e depois por menos 4. Então, vamos lá. Então, vamos primeiro fazer das cores aqui para que a gente possa ter aquela visão melhor, aquela visão além do alcance melhor. Então, X ao quadrado vezes X vai dar X ao cubo mais com menos menos X ao quadrado vezes 4 vai dar 4X ao quadrado. Agora, eu vou fazer esse outro cara aqui. Vou fazer de vermelho, né? Para a gente separar as cores. Então, vamos lá. Menos com mais é menos X vezes X X ao quadrado. Menos com menos é mais X vezes 4 vai dar 4X E, por fim, vamos fazer o menos 6 aqui que é o último bloco que tem para a gente fazer. Menos com mais é menos 6 vezes X 6X Menos com menos é mais 6 vezes 4 24 E tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Então, aqui o que vai acontecer? Esses caras aqui são semelhantes e esses caras aqui são semelhantes. Logo, a gente pode fazer a conta. Nas aulas anteriores eu havia falado que os termos semelhantes é o termo que tem a mesma letra certo? Tem a mesma quantidade de letras e o expoente ou seja o número que fica em cima da letra é o mesmo. Então, nesse caso o que é semelhante? O X ao quadrado aqui e esse X ao quadrado aqui porque ele tem a mesma quantidade de letras que é uma e é o X é a mesma letra e eu tenho o mesmo expoente é 2 aqui e é 2 aqui. O outro termo semelhante que eu tenho é o X e esse X é a mesma letra tem a mesma quantidade de letras certo? Uma letra e uma letra e as letras são as mesmas é o X e o X e o expoente aqui em cima quando eu não tenho nada é 1 e quando eu não tenho nada aqui é 1 então eles são iguais. É por esse motivo que eu não posso fazer nada com esse X elevado a 3 X ao cubo porque ele é único aqui não tem mais nenhum igual a ele certo? Então, a única coisa que resta é apenas copiar. Então, vamos lá. Devo 4X quadrado devo X quadrado vou ficar devendo quanto? 5X quadrado por quê? Porque quando eu não tenho nada aqui na frente eu tenho 1 então aqui é menos 1X quadrado então, devo 4X quadrado devo 1X quadrado vou ficar devendo 5 certo? Aí eu tenho aqui devo 6X pago 4X vou ficar devendo o quê? 2X então, fico devendo 2X novamente porque isso devo 6X estou devendo sinal de menos tenho, né? paguei 4X fiquei com quanto? fiquei com 2X negativo e esse mais 24 eu apenas copio porque não dá para fazer nada isso tudo é igual a zero então, a nossa equação que ele pediu aqui então a equação que será a forma final né? a forma final obtida dessa equação é essa daqui depois que você faz a distributiva X ao cubo menos 5X ao quadrado menos 2X mais 24 qual seria o nosso atalho? qual seria o jeito mais fácil de fazer? lembra que eu falei que o nosso S1 aqui existe um jeito mais fácil sem fazer isso o nosso S1 deu quanto? deu 5 certo? o nosso S2 deu quanto? vamos aqui o nosso S2 deu menos 2 o S3 deu menos 24 então vamos lá o S2 deu menos 2 e o nosso S3 deu menos 24 vamos só conferir aqui de novo o S1 é 5 o S2 é menos 2 e o S3 é menos 24 então 5 menos 2 e menos 24 o que tem aqui é 5 menos 2 menos 24 então o que acontece? a gente sabe que a estrutura básica que a gente viu da equação do terceiro grau aqui seria o seguinte a gente viu lá que seria é porque esse a gente dividiu lá seria X ao cubo menos S1 S1 X ao quadrado mais S2 X menos S3 tudo isso igual a 0 bem a gente não precisaria necessariamente aplicar a distributiva para fazer essa conta por que não? porque a gente já sabe quem é o S1 quem é o S2 e quem é o S3 então era só substituir aqui então ficaria X ao cubo menos quanto é que vale o S1? 5 então menos 5X ao quadrado mais certo? quanto é que vale o S2? o S2 vale menos 2 vezes X menos quero dar conta esse mais é esse esse menos é esse quanto é que vale o nosso S3 menos 24 menos 24 tudo isso teria que ser igual a 0 e a gente faria a regra de sinais onde a gente tem regra de sinais para serem feitas então tem uma regra de sinal aqui e tem uma regra de sinal aqui então ficaria X ao cubo menos 5X quadrado mais com menos é menos então menos 2X menos com menos é mais então mais 24 tudo isso igual a 0 e perceba que é igual aqui a essa a mesma coisa qual é a diferença? caminho mais longo caminho mais curto certo? aqui seria o caminho mais longo que a gente tem que fazer todos os processos da forma distributiva distribuir todo mundo lá ou a gente poderia simplesmente utilizando o nosso S1 S2 S3 fazer esse atalho e desenvolver isso só que como eu falei o enunciado da questão estava pedindo para fazer através da forma distributiva certo? então se você ficou com alguma dúvida poste nos comentários por hoje é só e fico por aqui foi e